Tá fazendo o que? Preparando o capô. De que carro? Do que vai pra caminhonete. Assim, ele quer um capô com entrada de ar. Então a gente pega um capô novo, deixa parecendo o capô antigo. Tá, então a primeira etapa aqui vai ser encerar, né? Deixar preparado. Normalmente eu uso luvas, mas elas andam meio sumidas. A gente ligou pra loja de tintas, eu tô esperando alguém entregar uma lata de tinta aqui a qualquer momento. E a próxima dica... E igual aquele capô, dá pra ver o verde bem na frente. Então eu vou tentar imitar um pouco daquilo.